Chique, vida elevada, elaborada e calculada Pra viver alto padrão e sem limite Considerando a caminhada dos quebrados Essa é a parada e nós tá sim vivendo Chique, vida elevada, elaborada e calculada Pra viver alto padrão e sem limite Considerando a caminhada dos quebrados Essa é a parada e nós tá sim vivendo Vida de MC acelerando nas estradas Chega no camarim é black label e fumaça Nós vai tirar umas fotos, já vai fazer nos copos É nossa vida, trabalho e risada E na cintura a quadrada Na bag tá o verde No copo vai o uísque Malandro tá com sede quando dropa uma bala MD na água vagabundo chapa Malandro não disfarça que senta pros crio Malandro não cochila, também não pega fila Malandro não vacila e ela gosta de nóis E ela aspira na voz Hoje bem tinta com trinta Tem mais uma na agulha O taru tá numa fria Mas é adaptável Viveram muito, mas cauteloso Não dou ponto pra cego Deixando a vida me levar em alto critério Bem ciente que a vida de MC é complicada demais Show lotado, fumaça insana No celular uma moça que me liga e reclama Se eu te falar que eu não gosto eu to mentindo Tento ser forte, mas acabo sendo atraído Invasões diversas, modelos no meu camarim Louca querendo arrancar um pedacinho de mim Eu venho choco, trajado, fumando fininho Se for no sapato cê ganha quinze minutinho Amo essa vida de artista bem perigosa Todo dia clipe, vivência, várias gostosas Todo dia grife no carro, fumando droga Manda no pesado nas ruas, é nóis que foca Olha hoje nóis como tá lindo Dia de sol joguinho no pescoço ouro maciço Peitada, gut, parte, pés até que eu sou gringo Visa no estilo, pra entrar na minha vida Elas quer descobrir o caminho Então andava por aí pra relaxar Pra me distrair, pra amenizar Pra me esquecer de tudo que eu já vi por lá Pra confirmar que vida de MC é poda, mas tem um monte de menor que quer colar Deixa quebra e manda, solta da responsa Conta a cota, cota e depois a cota nós vota Louco de marola e der até umas horas E a letra desenrola com o que nós vai ver por lá Mas pra falar a verdade eu nunca imaginava Tá nesse time de monstão mandando umas bravas Hoje eu caneto, já chorei pra perder minhas paradas Lembrando o bote que eu tomei quando nós marretava Hoje é nóis que tá marretado, quase tô gelado Flor só tem perfume, a brisa é o ácido, tapar que o uísque destilado é adimalaneado Preto favelado e com dinheiro abençoado Chique, vida elevada, elaborada e calculada Pra viver alto padrão e sem limite Considerando a caminhada dos quebrados Essa é a parada e nós tá sim vivendo Chique, vida elevada, elaborada e calculada Pra viver alto padrão e sem limite Considerando a caminhada dos quebrados Essa é a parada e nós tá sim vivendo E nós faz fogo no balão e no bailão Fazendo os maloca ginga, elas jogam abundão Se a DJ Vick, Toicá, eu passo no som Tudo fica mais fácil de ajeitar a multidão Então abre espaço Que hoje o pancadão é de som alto Fogo na festa e no baseado Pikma de sereia e piranha e nós de bolso Aquário, quem gosta de migalha é pombo Já passei veneno, hoje passo milão no combo Zé Povim fica toda, ela joga o lombo Nós segue firmão e o recalque levando o tombo Idade MC, mil, treta mil, truta, vários perreguem, muita labuta Inteligente é aquele que usa o dinheiro e não quer o dinheiro usa Contar, por favor, não confunda Nós é do que de vendar luta Jacarela, pluma, adeus acima de qualquer cultura Disparam os portos, brindos, copos, progresso ao nosso Hoje em qualquer hora do relógio Lógia de inveja e ódio a Deus, ora o pai nosso Pra que abençoe aos sucedores a chegar no pódio De baile em baile, nós tá fazendo história Sempre na classe, numa linda trajetória Se passaram várias razões, obtive a minha vitória Deus é minha habilidade diante de um mar de colas Negatividade, nós chuta pra longe Puma no ice, na van, tô tipo um monge Esgotando o ingresso das casas de show Em Curitiba, Namã, do pesado, todo mundo canta o let's go Vida de MC, fogo nos bailão Já já vou partir nos trajes de ladrão Beg da Luibi, artista de alto padrão Tá rodando o país, tchóxolotadão Vida de MC, fogo nos bailão Já já vou partir nos trajes de ladrão Beg da Luibi, artista de alto padrão Tá rodando o país, tchóxolotadão Chique, vida elevada, elaborada e calculada Pra viver alto padrão e sem limite Considerando a caminhada dos quebrados Essa é a parada e nós tá sim vivendo Chique, vida elevada, elaborada e calculada Pra viver alto padrão e sem limite Considerando a caminhada dos quebrados Essa é a parada e nós tá sim vivendo Chique Elas querem o Caio Clás Chique DJ Victor Chique